E aí galera, bora continuar com a segunda parte? Então já sabe né, compartilhe, curta, ative esse sininho se você ainda não ativou E bora pro vídeo porque essa segunda parte tá muito legal Aí é claro, se você não viu a parte 1, o link está na descrição e também tá aparecendo aqui no alto da sua tela Só clicar e ver Bora conhecer então esses 6 parques temáticos, julgados e qualificados como melhores do mundo Aqui no Mundo Surreal E bora pro nosso 6º lugar com o Lepuy do Fundo Esse parque ele não tem brinquedos galera Não existem atrações radicais nesse parque O que é radical mesmo são os espetáculos feitos especialmente para as pessoas Ele é localizado em Vendé na França O Lepuy do Fundo é um parque medieval, temático e histórico Inaugurado em 1978 É o segundo mais visitado do país Ele fica atrás apenas da Disneylandia Paris E ele é conhecido por uma série de espetáculos São mais de 2 milhões de visitantes por ano São 55 hectares de terreno dentro de uma floresta centenária Perto de Nantes que fazem do parque ser uma proposta diferente Provocar uma volta ao tempo com shows espetaculares Isolados no meio do nada Em meios a cavaleiros, vikings, mosqueteiros, romanos e tudo que tem direito Parece que você tá vivendo um Game of Thrones ali Tudo em contextos ricos de detalhes que fazem o visitante realmente entrar no clima Realmente quando eu fui eu li pro Dufu Aí depois eu acordei, caí de cabeça assim no chão Enfim galera, como vocês podem observar nas imagens É tudo feito minuciosamente O detalhe das roupas, o figurino, o cenário Parece que realmente a galera volta no tempo Quando eu entro nessa desgrama de parque É tudo feito minuciosamente Mas bora pro quinto colocado É o Universal Studios Hollywood Música 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 Do leste ao oeste dos Estados Unidos, a Universal coloca os seus parques no top 10. Universal Studios Hollywood é um estúdio de filmes e parque temático localizado em Los Angeles. É um dos mais antigos e famosos estúdios de filmes de Hollywood e ele ainda está em uso. Dedicado a vários filmes e séries que este famoso estúdio do cinema de Hollywood produziu, o parque é um dos preferidos dos brasileiros. A atração mais procurada pela galera ainda é o Estúdio Tour, que como o próprio nome diz, é um tour completo pelos estúdios da Universal. A atração mais procurada pela galera ainda é um estúdio de um estúdio de um estúdio de um estúdio de um estúdio. E como está passando aí na sua tela, não faltam atrações no Universal Studios Hollywood. Bora para o quarto lugar, a gente volta para a Disney no Magic Kingdom. O Magic Kingdom é o mais clássico parque do Walt Disney World. Ele fica em Orlando e não poderia ficar de fora desse ranking. Ele foi inaugurado no dia 1º de outubro de 1971. É o primeiro parque construído no complexo. Em 2014, por exemplo, o parque atraiu 19,33 milhões de visitantes. Caraca, é muita gente! Tornando-se o mais visitado no mundo pelo sexto ano consecutivo naquela ocasião. Ele só foi desbancado futuramente pelo parque da Universal. Mas o parque, que é representado pelo Castelo da Cinderela, que é uma réplica do Castelo do Conto de Fadas, visto no filme de 1950, e que conta com exatos 57 metros de altura. E o castelo não passou dessa altura, porque se ele fosse maior, um pouquinho, ele teria que ter aquela identificação para aeronaves. Uma luz vermelha lá no topo, sabe qual é? E aí poderia tirar o encanto e a essência da parada. Imagina, o Castelo da Cinderela, um negócio lá de 1900, né? Uma parada lá dos séculos passados com um identificador de aeronave. Uma antena vermelha piscando no topo. Não ia rolar. E bora rolar com a nossa lista e vamos irá lá para a Europa, porque vamos para o Europa Parque. Bienvenido, und willkommen im Europa Parque. Fortwind, virtuele Abenteuer, und colegais, do beliebta território de Frankreich. Estrela o mundo melhor Parque, no hubo de álbis. Parque, noidade da! Conheça a nós, as coisas, as coisas 2018. O terceiro lugar, ao desbancar grandes nomes de entretenimento mundiales, O Europa Park, que fica localizado em Rust, na Alemanha, é considerado uma referência em parques temáticos com diversas atrações para todas as idades e gostos. De brinquedos tranquilos a montanhas russas mais radicais do mundo, o Europa Park é o segundo parque temático mais visitado de todo o continente, atrás apenas, novamente, da Disneylandia Paris. Ele foi inaugurado em 1975 e o Europa Park é o maior parque de diversões do país. O diferencial do Europa Park é porque anualmente, sempre elegido, ele renova suas atrações, ele traz coisas novas e realmente as montanhas russas do Europa Park são de tirar o fôlego. Música 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 Ou seja, a gente volta para a Flórida, nos Estados Unidos, porque na segunda colocação da lista está o Discovery Cove. Parque temático pertencente e operado pelo SeaWorld Parks Entertainment. Ele é considerado um parque irmão do SeaWorld Orlando e é onde os visitantes podem interagir com vários animais marinhos, principalmente os golfinhos, nariz de garrafa. Sem falar também na interação que tem com pássaros exóticos, peixes tropicais, arraias. E mamíferos terrestres? São experiências realmente únicas vividas no Discovery Cove. No Discovery Cove. Todos que visitam o parque ganham esse equipamentozinho que você está vendo na foto de mergulho. E o melhor de tudo, galera, o ingresso do parque inclui tudo o que você conseguir comer e beber nos restaurantes e bares, incluindo até bebidas alcoólicas. Você sai de lá com a pança cheia e para os beberrão, sai de lá tudo bêbado. Como que você vai visitar os golfinhos com bafo de cachaça? Me explica, olha... Vamos para o primeiro lugar, porque esse sim merece a nossa atenção e merece o nosso respeito. Deixa de passar, porque eu estou falando da Universal Island of Adventure. A ilha da aventura do parque da Universal, que fica em Orlando, nos Estados Unidos. E não é a primeira vez que esse parque está na lista, não, hein? Ele fica localizado no complexo da Universal Orlando Resort, desde maio de 1999, que foi a data de sua inauguração. O tema do parque, ele é uma jornada de exploração no qual os visitantes embarcam em direção a seis ilhas, cada uma tendo um tema distinto. Mas o legal é que todas enfatizam diversão e aventura. Vários funcionários vestidos como personagens de filmes e imagens, e é claro, interagindo com os visitantes ao longo do dia. O tempo todo lá está juntinho de você o Homem-Aranha, Capitão América, Tempestade, Wolverine, e entre tantos outros personagens. Tanto da Marvel, como da Universal. O Hulk, pra quem não sabe, é da Universal, a primeira montanha de sucesso do Universal Park foi, inclusive, a montanha-russa do Hulk. O parque realmente, incontestavelmente, é o parque mais legal do mundo. E eu vou contar pra vocês a história do Universal Park. Mas não vai ser hoje não, claro. Vão ser seis episódios do Universal Park, porque a história é longa, a história é incrível. E eu vou mostrar pra vocês todas as atrações que rolam dentro do Universal Park. Eu vou levar vocês diretamente pra Orlando, na Universal Park. É claro que aqui pelo vídeo, né? Nem eu vou pra Orlando, tá, Didi Min? E é isso aí, eu agradeço muito a sua companhia comigo aqui até o final desse vídeo. Eu sou Pedro Monçu, obrigado pela sua paciência. Não esquece do like, compartilhe o vídeo, também badala esse sininho aí pra você receber as notificações. Sem o sininho, você não vai receber as notificações. E se você curtiu essa lista, é claro, deixa o seu like. Se você não curtiu essa lista, você vai lá e reclama com o Triple Advisor. Mas também deixa o like aqui no canal. Tio Pia tem nada a ver com isso não. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tio Pia tem nada a ver com isso. Tio Pia tem nada a ver com isso.